O dia das mães tem deixado os comerciantes otimistas. O crescimento das vendas registrado neste período é o fôlego e o empurrão para a retomada do setor. Vanessa já sabe o que vai dar de presente para a mãe. A dificuldade aqui é escolher o look mais bonito. Tem tantas peças lindas nessa loja que eu estou até em dúvida em que levar, né? A loja foi toda preparada para atrair os clientes. A gente tem peças aqui a partir de 10 reais, tá? E temos também a coleção nova, temos bolsas, temos acessórios. Então a gente tem várias opções aqui de presente na loja. No centro da capital a expectativa é de que o movimento aumente a partir desta quinta-feira. Vocês fizeram de diferente aqui na loja para poder atrair os clientes? Olha, primeiro lugar é o preço. Foram colocadas várias peças em promoção e também demos uma mudada na colocação das roupas. Mudamos tudo de lugar. A dona desta loja de bijuterias está animada com as vendas de presentes para o Dia das Mães. A gente realiza várias ações próximo a essa data tão especial e que marca, sem sombra de dúvidas, uma aceleração nas vendas. Uma pesquisa feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, a CDLBH, apontou que a expectativa é que as vendas do Dia das Mães movimentem mais de um bilhão na economia da capital. A pesquisa ainda apontou que 72% dos belo-horizontinos vão presentear as mães. As pessoas estão dispostas a gastar pouco mais de 100 reais. Está tão difícil esse ano que agora a gente tem que dar um presentinho para lembrar. As roupas são as principais intenções de compras, opção de quase 47% dos entrevistados. Perfumes e hidratantes surgem em segundo lugar com 28%. Calçados vêm logo em seguida com mais de 17%. Temos botas, plataformas, sapato de bico, temos carpins. Qual que é a mais procurada? Rasteirinha também, rasteirinhas, as mais procuradas. Na pesquisa, as flores são o quarto produto mais procurado para presentear as mães. Carol, que vende flores pelas redes sociais, já tem muitos pedidos. Esse Dia das Mães para a gente vai ser muito especial, porque é um dia das mães que a gente espera grandes oportunidades de maior crescimento. e que as mães, claro, se sintam realizadas com os nossos presentes, com as nossas flores. E aí E aí E aí